Uma tragédia na BR-369. O motorista de um carro morreu em um acidente. Rebeca, essa história está bem esquisita e mal contada até agora. Como é que aconteceu de verdade? Riva, foi assim. Um caminhão guincho foi acionado. O caminhão guincho que é da concessionária que administra a BR-369, muito próxima que a cidade de Cascavel, foi acionado para pegar uma caminhonete que estava na rodovia e que tinha estragado. Chegando lá, eles recolheram o veículo e saíram então pela rodovia, seguiram viagem. Mas o condutor do caminhão guincho perdeu aí o controle da direção no meio do caminho. Saiu da pista, acabou atingindo a proteção da rodovia e caiu com o caminhão em um barranco. O veículo foi parar em meio a um riacho. A caminhonete que estava logo atrás despencou também no barranco, foi parar em meio a uma mata verde, difícil acesso ao local para prestar socorro. Então, as pessoas que estavam lá. Na caminhonete não tinha nenhum passageiro, no entanto, no caminhão guincho estava o motorista e ainda o parceiro, ajudante dele ali no trabalho do dia a dia, um homem de 40 anos. O condutor do caminhão guincho teve ferimentos considerados moderados pela equipe. Ou seja, algumas escoriações, alguns ferimentos graves foi encaminhado a um hospital, mas deve ser liberado nas próximas horas sem gravidade a situação dele. Já o colega que estava ao lado, o passageiro, aquele homem de 40 anos que eu falei para vocês, esse foi arremessado para fora do veículo durante a queda, então, nesse barranco. Infelizmente, o homem não resistiu e morreu ainda no local do acidente, Riva. Agora, deixa eu entender, Rebeca. Tinha gente também dentro do veículo que estava sendo guinchado ou esse cidadão que teve o carro quebrado estava dentro do caminhão? Porque essa história, realmente, ela tem uns detalhes, assim, bem confusos. Riva, o condutor dessa caminhonete que estava quebrada seguiu em outro veículo que prestou, então, o apoio ali à equipe que fazia o recolhimento dessa caminhonete na rodovia. Dentro da caminhonete, então, que era guinchada, não estava ninguém, nem condutor, nem passageiros que acionaram, então, a concessionária para o apoio. E dentro do caminhão guincho estava o condutor, apenas o motorista, e o seu colega de trabalho. Os passageiros da caminhonete seguiram em outro veículo, não se envolveram no acidente, não se envolveram nessa situação, Riva. Um acidente bastante grave, né? Completamente fora do normal, o caminhão guincho se envolvendo em acidente, mas quem está no trânsito acaba ficando exposto a esse tipo de situação. Obrigado. Obrigado.